Música Vamos conhecer a Tati, foi muito engraçado que foi justamente no rodeio de São João do Boa Vista Ele estava narrando o rodeio lá Ela estava frequentando lugares que era só para os credenciados, ela já foi lambida desde o começo Aí eu passei perto dele, achei ele muito bonito, olhei assim para ele, mas achei que ele não tinha reparado E eu fiquei meio encanado, depois eu vi um rapaz me conversando com ela, achei que era a namorada dela Aí eu fui descobrir que era o tio dela, aí eu fui lá e comecei a conversar com ela Aí deu tudo certo, a gente ficou naquele dia mesmo e daí para frente eu ajoelhei no chão meio cachaçado Ele pediu um namoro, eu achei que ele estava tirando sarro da minha cara E eu de brincadeira aceitei, mas ele estava falando sério Música 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 O que o que mais chama a atenção é logo no começo do namoro que nós estávamos conhecendo as famílias já Saiu eu e ela, acho que eu gosto de pescar demais E chegando lá, ele começou a pescar tudo e pescou um peixe enorme Ficou uma cor bonita, não é história de pescador não E aí ele foi pegar o peixe com o coador Meu irmão dela veio meio bobão lá e falou Não, deixa comigo, quer corinthia, quer corinthia, meteu a mão na linha o peixe Escapou, até hoje eu estou com vontade de comer esse peixe Falar da tarde é complicado porque eu acredito naquela máxima que Deus coloca as pessoas certas na hora certa na nossa vida Bom, no começo eu achava assim, que não ia dar certo Porque a gente achava que era muito diferente um do outro Eu estava passando por um momento muito difícil, que foi a perda do meu pai Mas depois que a gente começou a conviver melhor, eu percebi que eu e ele gostamos das mesmas coisas E a gente adora ficar junto, fazer as coisas juntas Aí ela apareceu, um anjo, mudou toda a minha vida Me ensinou a ser homem, me ensinou a ser lutador Brigar com as adversidades da vida Porque ela me ensinou que a gente pode cair, mas a gente levanta e levanta melhor E o Renato, ele é muito carinhoso Ele é muito companheiro, ele é meu parceiro mesmo E por isso que já não consigo mais viver sem ela Ela faz parte de mim pro resto da vida E sei que é clichê falar isso, mas amor é... Não é só falar eu te amo Ela tem que falar eu te amo desde a hora que ela acorda Até a hora que ela me dá um beijo pra ir dormir E é isso, cumplicidade, parceria, ela é parceira pra caramba Amor, você é tudo pra mim É minha vida Obrigado por fazer parte da minha vida e por me aceitar na sua também Every drop of blood You gave it all for love Amor, você é tudo pra mim 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 Obrigado.